A empresa municipal de serviços urbanos registrou atos de vandalismo praticados na orla, olha só, nas orlas dos bairros Porto Dantas e Industrial, é zona norte aqui da nossa capital. Os danos ao patrimônio público foram causados em equipamentos que, como vocês veem aí nas imagens, foram danificados, arrancados e pichados nas duas localidades. Um boletim de ocorrência já foi registrado e amanhã a gente vai falar mais sobre esse assunto com detalhes.